Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis, o melhor programa de cinema de Ingeniária Rádio, com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desliguemos Telemóveis, na Engenharia Rádio, eu sou o Marco Teixeira e tenho, como sempre, ao meu lado o José Pedro Araújo. Aqui estou eu, ao teu lado. Direito. Direito, sim. Falta esta parte visual, eu estou ao teu lado direito. Sim, mas estás ao meu lado direito, portanto, se estiverem atrás de nós, a ver atrás de nós. Sim, quem entra no estúdio, eu estou ao teu lado, acho que é. Exatamente. Esta semana temos muitos filmes para falar e muitos eventos cinematográficos. Vamos falar dos prémios dos nomeados para os Globos de Ouro e vamos falar também de 4 filmes. Portanto, não podemos perder tempo e eu passo já a bola para ti para tu falares de Belfast, um dos filmes que tem tido, assim, grande tração para os prémios. Sim, é um dos filmes que tem tido maior tração e um dos filmes que, a par de The Power of the Dog, de Jane Campion, que também já falamos aqui no programa, é um dos frontrunners, diria até, para Oscar de melhor filme. O que é um facto. Belfast é um filme realizado por um realizador cujo nome eu tenho um bocado medo de dizer é Kenneth Branagh, Branagh, pronto, Branagh, whatever, não sei ler estes nomes irlandeses, que tu, se calhar, vais conhecer o nome. Não, Marco, não está, não está... Não, mas quando eu estou ligado na página do IMDB e ver os filmes que ele eventualmente realizou... É sim, acho que não é um filme que ele tem muito orgulho de realizar, portanto, tens que me amir aí. Ah, claro, Artemis Fowl. Pronto. Pronto, portanto, isto faz-me lembrar uma história do realizador que eu, infelizmente, peço desculpa, não me lembro do nome, que realizou The Cobbler, um filme com Adam Sandler, onde ele faz de um sapateiro e algum tipo de magia, e o filme é péssimo, e salta de realizar esse filme para realizar Spotlight. E, portanto, está-me a lembrar muito esse tipo de energia, realizar um filme péssimo, ou, pelo menos, que tu conheste como um dos piores filmes que já viste. Sim. E passar para realizar um filme potencial vencedor ao Oscar de melhor filme. Disclaimer, eu não vi ainda Belfast, no entanto, com a informação que acabei de adquirir, passo imediatamente a não gostar do filme. Achas que quem fez Artemis Fowl não merece? Não merece, não merece, e é muito cedo. É logo a seguir, é verdade, é no ano a seguir. Pronto, vamos, talvez, é assim, Kenneth, coisa, já é um realizador mais ou menos conceituado, assim, ele tem um percurso um bocadinho conturbado, ele vem do teatro, e fez muitas coisas, fez muitas adaptações ao cinema também do teatro, ele fez o Crime Expresso da Oriente, o novo, e vai fazer também o Death and the Nile, ou lá como é que se chama, que é um filme que eu gostei, pronto, mais atribuído ao mistério original do que propriamente a alguma coisa que tenham feito novo. Eu gostei porque foi competente, e via-se bem. Mas a realização foi normal. Foi normal, sim, foi tudo normal. E, portanto, é um realizador que, sim, eu também não nutro um particular carinho, apesar de eu não me ter visto o Artemis Fowl, portanto, também não me odeio. Belfast. É um filme que, pá, eu gostei, eu gostei bastante de Belfast, mas há aqui uma coisa um bocado óbvia a apontar. Isto está a dar-me ars de Roma, pela capa e pelo estilo. Ora, eu ia dizer, eu vou-te descrever e vais dizer o que é que soa, e nem foi preciso. Portanto, mas deixa-me entrar mais em pormenor. É um filme com o nome de uma cidade, eu sei que Roma, não se passava em Roma, mas era uma região da cidade do México, portanto, ia dar ao mesmo. A preta e branco, sobre a infância, e de uma pessoa que era o realizador, era autobiográfico, focava-se também nas personagens adultas que foram importantes na infância para ele. Tudo isto, quando há um backdrop em termos de instabilidade nacional, de revolução e coisas assim. Portanto, está lá tudo. Está lá. Igual. Mudou o sotaque. Exato, mudou o sotaque. Pronto, mas uma vantagem, uma grande vantagem deste tipo de filme é que é um filme altamente pessoal. Portanto, apesar de soar um bocadinho a cópia, é impossível sê-lo, porque se é, de facto, uma replicação e uma exploração de experiências profundamente pessoais, vai ser invariavelmente um filme diferente. E é, sem dúvida. Roma é um filme muito mais meditativo, artístico, se quisermos. E Belfast é um filme muito mais acessível e com possibilidade de ser popular. O que não é uma crítica. É simplesmente uma maneira diferente de fazer um filme. Sim, pode-se perder alguma profundidade, e eu concordo que se perde alguma profundidade relativamente a Roma, não é tão poético, é um bocadinho mais direto, mas não deixa de ter os seus momentos. Eu acho que Belfast agarra-te muito pela paixão que has de ter um tempo. Tipo, ele começa e eu não estava particularmente convencido com o que estava aqui a passar. Jamie Dornan dá uma performance... Apesar de estar nomeado para um glovedor, por causa disto, já hilaremos. Jamie Dornan faz uma performance média, com um ator não muito bom que ele é. Mas há outras performances que destacam, por exemplo, Catriona Balfe, que eu não sei dizer muito bem o nome dela, que faz da mãe, e de Juiz de Dentes que faz da avó. Eu não disse a sinopse do filme, mas no fundo é isto. Irlanda, guerra, católicos, restos protestantes. O rapaz vive num bairro onde é metade católicos, metade protestantes, e os protestantes começam a ir lá a fazer revoltas e a queimar as casas dos católicos, quando ele é protestante, e portanto está fora desta... Não tem um alvo nas costas, mas começam a tentar influenciar a família dele a virar-se contra os católicos, quando na verdade eles são só uma comunidade e não querem saber disso e dão-se bem como vizinhos. Neste aspecto, portanto, o filme pode parecer Roma, mas em espírito não é nada Roma, em espírito é Jojo Rabbit. Não estava à espera dessa transição. É assim, também é uma história sobre um miúdo, também é uma história sobre um conflito de interesses, onde ele simplesmente... Ele, pronto, inicialmente não, mas depois... Simplesmente preserva mais as amizades do que propriamente as motivações... A ideologia. A ideologia, exato. E, pronto, tem algumas... algumas semelhanças, principalmente pelo facto da personagem principal ser um miúdo pequenino um bocadinho ingênuo, se bem que este não tem uma adoração por Hitler. O filme ganha muito... Ele perde nesta um bocado, perde profundidade um bocadinho... Sei lá, leviano demais de vez em quando, porque isto não é uma comédia, tem momentos dramáticos sem dúvida e tristes, mas é um feel good movie, isso não há dúvida. Mas o miúdo principal faz uma performance muito boa, muito engraçada. Acho que, apesar de tudo, há algum... Apesar do filme ser um bocadinho fairytale em alguns aspectos... É assim, há revoluções e pessoas a atirarem coqueteles molotov. Não é nesse aspecto que é fairytale. Mas é sempre o backdrop. Sim, exato. No fundo, é uma visão da infância do realizador, que, apesar de tudo, foi boa, porque as pessoas que estavam à volta dele eram boas. Isto também se passa numa situação de família decidir ou não se vai sair de lá, porque a situação está, de facto, negra. Mas como tu vês quase através dos olhos de uma criança, um bocadinho, o filme fica um bocadinho mais leviano e a performance principal carrega bastante porque há diálogo naturalista, mais ou menos, bem escrito. Há saídas do miúdo muito engraçadas. Visões sobre, por exemplo, ele dizer, ele querer saber... Ele não sabe muito bem a diferença entre católicos e protestantes. Ao certo, ele sabe... Nem eu sei. Ele sabe o que houve. Então ele diz, ah, eu ouvi dizer... Eu quero ser católico, porque eu ouvi dizer que os católicos basta ir à igreja e confessarem-se e lavam os pecados todos. Portanto, porquê é que não somos católicos? Pronto, manda assim umas saídas engraçadas e acho que o filme tem uma relação muito bonita e honesta entre os membros da família. E acho que, apesar de ser um Oscar bait e sugarcoated, acho que no seu coração há algo muito honesto neste filme. e acho que é mesmo o pessoal é realizador e por isso fico contente. Agora, Oscar de melhor filme? Eu ia dizer, tu estás a dizer bem do filme mas não estás a soar apaixonado, não estás? Porque, repara, eu acho que é um muito bom filme. Acho que é um bom filme. Sem dúvida, eu gostei muito de o ver. E aqueceu-me o coração. Mas, tipo, algo... Se The Power of the Dog é com quem isto está a medir forças, pá, é um bocado diferente. É assim, eu sei que não há filmes para Oscar. Eu sei que, incondicionalmente, o melhor filme devia ganhar o Oscar. E, em termos de enjoyment, eu provavelmente gostei igualmente dos dois. Mas The Power of the Dog é um filme muito mais meticulosamente organizado. E também, talvez, é a minha atração mais por thrillers do que este tipo de filmes. Sim. Mas acho que The Power of the Dog merecia muito mais o prémio do que o Belfast. Mesmo assim, recomendo bastante. Acho que é um filme bonito. Não é um filme onde haja muito a ser explorado. Não há nada propriamente de novo. E também isso é uma coisa que eu acho que a Academia deve premiar. É um filme muito seguro, mas muito bem executado. Ele faz muito bem o que se propõe a fazer. Que não é muito. E por falar em Globos de Ouro, e neste caso do que não está lá, eu vi The French Dispatch, o filme mais recente do Wes Anderson, e tenho algumas opiniões sobre ele. E a principal é que é um bom filme. Aliás, eu nem sei se estarias à espera, ou se alguém estaria à espera, que isto não fosse um bom filme. Porque isto é, assumidamente, o Wes Anderson a jogar em casa. É, pois. Mas isso preocupa-me um bocadinho. O Wes Anderson é tão quirky que às vezes pode entrar numa estratosfera de quirkiness e ser um bocado... Mas não é o que acontece aqui. Isto é, incrivelmente, muito contido. Eu acho que é o... Ele pega no estilo de realização próprio dele e usa-o num argumento em que se enquadra muito bem, mas nunca exagera. Ele nunca vai para além daquilo que a história precisa, de facto. A história em si é um pouco estranha. Porque fala de uma secção de... Sabes aqueles apêndices que vêm com um jornal, tipo Notícias Magazine, aquelas revistinhas sempre que vêm? Um jornal do Kansas tem uma dessas revistinhas sobre uma cidade em França. Uma cidade fictícia. E este filme acompanha uma edição. A última edição dessa revista. Quando morre... Na edição durante a qual morre o editor. Então, eles vão... O filme narra as quatro histórias, penso que são quatro, que saem naquela edição. Todas as histórias têm a ver com aquela cidade e têm facções diferentes. A primeira história é sobre turismo. O que ver, o que visitar. É uma descrição da cidade. É quase como descrição do ramalhante. Depois vais para a segunda notícia, que é sobre arte. Penso que gostou de dizer bem, arte. Depois passa para... Para quê? Cozinha. Não há uma gastronomia. A última é de gastronomia. E há uma de... Qualquer coisa que eu já não me lembro. Há política e poesia, que eles juntam na mesma secção. E todas as histórias são muito boas. Eu destaco a primeira série. A primeira é a descrição da cidade, mas não vou contar essa porque é muito pequenina. A parte da arte é muito, muito boa. Aquilo podia ser uma excelente cortometragem. Este filme tem uma forma peculiar de contar a história. Porque tens pouco tempo para contar cada uma das histórias e elas dependem muito da empatia que tu tens com as personagens. Então, e é aqui que eu acho que entra a parte do elenco de hiper luxo. Eu não me lembro de ter visto um filme com um elenco tão pesado quanto este. Mesmo Wes Anderson, que tem outros... Ele traz sempre um prato gigante de atores e mete sempre o elenco gigante. O que eu acho interessante é que ele acumula-os. Portanto, Bill Murray e Owen Wilson e Adrian Brody e atores que já entraram em vários filmes dele continuam a entrar. Mas ele traz pessoas novas à mesa, tipo Timothy Chalamet e Saoirse Ronan, para outros filmes que continuam a entrar. Portanto, ele simplesmente vai acumulando. Portanto, cada filme tem um elenco maior. É fantástico. Sim. E eu acho que isto não é tanto por capricho. Eu acho que é um bocado por necessidade. Porque todos estes atores fazem a sua personagem tipo. Eu acho que é um mecanismo para tu conseguires perceber a personagem que tu estás a ver sem perderes muito tempo a tentar contá-la, a tentar motivá-la. Porque tu vês, sei lá, Adrian Brody a fazer de criminoso fiscal e tu percebes instantaneamente quem é aquele tipo de personagem. Tu vês, Tilda Swinton faz de diretora de um centro de arte. Há personagem mais Tilda Swinton que isto? Não. Leah Seydoux faz de guarda prisional, que ao mesmo tempo é musa para o criador de obras de arte e pós-anua. Frances McDormand faz de uma jornalista mais antiga, mas com uma visão do mundo muito segura, mas que se questiona a si próprio. Timatey Chalamet faz de um rapaz que é muito inteligente, psicologicamente forte, mas ainda no final da adolescência e fisicamente muito fraco. Portanto, só personagens de tipo. E o filme pode passar instantaneamente a contar a história sem apresentar a personagem porque tu já sabes o que é que aquele ator faz. E eu acho isso bastante inteligente. E eu não me lembro de ter visto isso em lado nenhum. E depois, claro, tem as coisas estranhas como, sei lá, o Elenco da Fouca que aparece para aí, nem sei se ele chega a um minuto no ecrã. Elizabeth Moss, a mesma coisa, aparece só no final do filme. O luxo. Isso é que é literalmente um elenco de luxo. É dar só o luxo de ter um minuto do Elenco da Fouca. E sim, é isso. Isto é um feel-good movie, assumidamente, obviamente é um filme do Wes Anderson, mas que tudo funciona tão bem. O estilo de realização aqui enquadra-se de forma excelente, porque parece mesmo que estás a ler uma revista de um sítio exótico, especialmente de França, porque parece uma ilustração. Ainda por cima, isto é, nunca é muito explícito, mas vai passar nos anos 50, 60, 70, por aí. E então, parece que tu estás a ver a história contada com fotografias daquela altura, porque o Wes Anderson tem aquele estilo de cenários e de realização que parece tudo unidimensional. Gosto muito, gostei muito de ver isto. Eu estava com medo que o filme fosse aborrecido, que não tivesse uma história cativante, porque são histórias muito curtas sobre um jornal, ou histórias de jornal, ainda por cima, histórias muito... pá, nicho, muito localizadas, porque, sei lá, há uma história sobre arte, uma história sobre poesia. Mas não, o filme consegue te cativar muito bem, porque mesmo que não seja pela ação, e há algumas histórias, por exemplo, a história da poesia e da política, onde entra o tema de Shalami e a Frances McDormand, não é a mais cativante do ponto de vista narrativo. ainda há-se indicativa por causa da forma de contar a história. Eu, de facto, tinha algum medo, exatamente, do que tu disseste, de me parecer um bocadinho disjointed, um bocadinho fragmentado, que é um bocado o que acontece com a maioria dos filmes em antologia, portanto, que contam várias histórias separadas. E especialmente com o Wes Anderson, porque ele tem... Tu já para entrar na sintonia de um universo dele, às vezes curta, e quanto mais, em quatro. E, apesar de tudo, nos filmes do Wes Anderson, do que se lembra é isso, é os planos verticais, é a abundância de cor, é a cor aqui nestas personagens. Apesar de tudo, todos os filmes dele têm uma história, uma personagem relativamente central, e algo que gira à volta dela, ou o grande hotel Budapeste, Budapel. Gira muito à volta da relação do... dos dois principais, do miúdo e do concierge. O French Dispatch gira muito à volta... Desculpa, o French Dispatch é este. O Moonrise Kingdom gira muito à volta da relação entre os dois miúdos escoteiros. O Life Aquatic with Steve Zizou, que é um dos meus filmes preferidos dele, gira muito à volta dos inner turmoils do explorador aquático principal. E há sempre, apesar de tudo, apesar de todo este fogo de vista, há sempre um bocadinho de... de desenvolvimento pessoal e de personagem e alguma melancolia até ligada. E parece-me que este filme cortava e eliminava um bocadinho isso. Mas não queres dizer que seja uma coisa necessariamente má. Eu vou entrar em clichês. Eu diria que a personagem principal deste filme é mesmo o próprio French Dispatch, o próprio revista. Porquê? Ele justifica manter o estilo de realização durante todas as secções do filme com o estilo de edição do próprio jornal. Então parece que a maneira como a história está a ser contada, que é muito quirky e muito exagerada, parece que é a decisão do editor do jornal. E é assim que o filme justifica. E depois, claro, tens as partes do Wes Anderson, que são mesmo do Wes Anderson, que é aquilo que nós estamos a chamar o quirky. O facto das personagens serem únicas. E há imensas personagens e momentos icónicos neste filme. Tens Timothy Chalamet num confronto com a polícia durante uma manifestação estudantil onde eles estão a jogar xadrez com o mayor da cidade por telefone. Tens uma personagem excelente na última secção da comida, que é um... Isto não é estragar o filme, porque o filme diz isto. Mas ele inventa um estilo de cozinha, que é a cozinha policial, que tem uma série de regras. Já já tinha visto isso no trailer. E há um chefe, que é o tenente Nescafier, que cozinha para a esquadra da polícia e ele começa a cozinhar em chamas dos fogões. É muito engraçado, é muito divertido. E eu recomendo imenso ver isto, porque... Ainda por cima, eu tive muito a ideia de que estava a ler um livro quando estava a ver este filme, porque nada é literal. Mesmo para tu perceberes a história, tens que fazer muita interpretação. As coisas acontecem depressa, as coisas acontecem muito entre linhas. Às vezes, para tu perceberes o que é que cada história vai começar a contar, demora algum tempo. Não é imediato. E eu gostei muito. Parece-me tudo muito orgânico. Parece... Gostei. Não te precisas justificar, homem. Já percebeu. Não, tenho que me justificar. É este o intuito do programa. Certo, certo. Não te precisas justificar, porque já te vieste a justificar o suficiente. É o que eu queria. Gostei muito. Deixam-me um bom sabor na boca. Passamos para Os Olhos de Tammy Faye. Não literalmente. Vamos apenas falar deles. Ou do filme que fala dos Olhos de Tammy Faye. Fala mais do que Os Olhos, na verdade. Fala da pessoa. Portanto, Os Olhos de Tammy Faye é uma biografia. É uma biopic. E é muito uma biopic. No sentido em que é bastante by the numbers. Deixem-me só dar ligeira introdução, sinopse. Este filme versa sobre Tammy Faye e o marido, Jim Baker, que são televangelistas. As in, pessoas... Tipo, não são padres, mas são... São pastores. Pastores, exato. São pregão a religião por meios de televisão. Que começaram, pronto, numa escola da Bíblia, uma coisa honesta. Os dois a vir em necessidades pequenas. Juntaram-se, começaram a fazer numa emissora crista espetáculos com fantoches e assim. E depois começaram a crescer, a crescer. No fundo, a história do casal do Conjuring, mas depois chega a uma bifurcação onde uns ficam para o lado bom da religião e depois os outros vão... Quer dizer, para o lado bom, não sei. Qual deles é que é o lado bom? O lado bom é o do Conjuring. Porque estão, de facto, a salvar pessoas de ser possuídas. Este é o lado mau, porque andam a roubá-las. Pronto. E depois, isto é baseado numa história real, convém dizer. Aliás, como a maioria das biopics, é bastante raro ter uma biopic fictícia. E seria interessante, porém. Dava para explorar aspectos interessantes. Já fizeram. Chama-se o Human Rhapsody. E então, pronto. Eles começam a ter uma visão muito empreendedora e abrem o seu próprio canal e ficam podres de ricos e usam algumas técnicas de manipulação. Pronto. O filme abre logo com uma ligeira introdução com imagens reais e assim a dizer que houve um escândalo qualquer que até apelidaram de... Se fizemos comparação com Watergate apelidaram de Pearligate. Um nome bastante inteligente. Que foi para os... Portanto, como Watergate foi para os políticos, o Pearligate foi para os televangelistas. Ou seja, já a indicar que vai... Estas personagens vão sofrer um downfall e o filme também abre com... Surpresa. Os olhos da Tammy Faye. Já bastante velha. Cheia de maquilhagem. Abre muito bem o filme. Abre muito bem, por acaso, porque é uma mulher a tirar-lhe a maquilhagem e tentar tirar o contorno que ela tem à volta dos lábios. E ela... Não, não, não. Isso está sempre aí. Não vale a pena. É a minha imagem de marca. Não vale a pena tirar. Estamos a falar de uma pessoa que supostamente prega os valores de Cristo. E pronto. O filme abre logo assim e depois vai para o início. Ou seja, logo é um indício que vai haver um downfall. E, portanto, já estás a perceber que tipo de filme é que é. Vêm do nada, constroem o império e depois o império... E depois entram em prazeres... Carnais. Carnais e outros. E que não é suposto, especialmente para pessoas na área da religião, e depois têm um downfall. E o filme é muito isto. Portanto, muito o que estás à espera. Comporta-se muito como uma biopic que se comporta. E, convém dizer, os atores principais é Jessica Chastain e Andrew Garfield. Portanto, que fazem Jim Baker e The Tammy Faye. E temos umas performances que contrastam um bocado. Porque Andrew Garfield, eu acho que foi um miscast neste filme. Acho que ele não... É bom, Andrew Garfield... Como na maior parte dos filmes são dele. Assim, isso é relativo. Eu gosto muito dele na rede social. Ainda assim. E no Tic Tic Boom. Também gostei. Aqui... Estás a ver o que é que é ele a fazer tipo de um pastor? Não resultou muito bem para mim. Não acho que ele tenha feito... Acho que a performance foi um bocado estranha. Não acho que ele seja mau ator. Acho que é miscast mesmo. Ele tem uma cabeça muito grande face ao resto do corpo. É o que eu acho. Eu não consigo levar a sério nos filmes. E sabes que depois este filme também é outro problema. É que conta o lifespan deles. Às vezes para aí dos 20 aos 50 anos. Portanto, eu tenho que ver o Andrew Garfield com maquilhagem de velho. E com o cabelo branco. É estranho. Não resulta muito bem. Tem-me feio. Por outro lado. Jessica Chastain faz uma performance tipo provavelmente a melhor performance que eu já vi este ano. Uma performance espetacular mesmo. Não estaria à espera que me dissesse isso de Jessica Chastain. Eu a considero uma grande atriz. E ela faz aqui uma... Ao contrário de Andrew Garfield da maquilhagem que resulta muito bem. Uma maquilhagem excelente. Está muito bem caracterizada a personagem e a evolução da personagem. Ela começa afim e uma pessoa normal e começa a evoluir para qualquer coisa mais diferente. O filme retrata bastante bem. Esta personagem também foi uma personagem que eu não conhecia. Uma personagem que agora é tida como um icono LGBT. Sim. O filme entra por aí. E eu não estava à espera. E retrata sempre um bocadinho ingenuamente porque se calhar retrata um bocadinho com uma pessoa demasiado de bom coração visto tudo que se está a passar à volta dela. Mas pronto. Mas faz algum peso e medida. Eles expõem algumas partes onde de facto mostra que ela era complacente com este estilo de vida apesar de não o querer ativamente. No sentido em que eles recebiam montes e montes de dinheiro e viviam em mega mansões. É uma história interessante a contar sem dúvida porque é o caso de uma emissora cristã que se transformou numa máquina de lavar dinheiro e ela ficou no meio disto tudo apesar de ter boas intenções e foi-se transformando numa pessoa um bocado plástica mas por fora por dentro ela ficou sempre estás a ver? Não sei é como se tivesse uma estou a pensar numa personagem numa celebridade qualquer que esteja completamente desfigurada mas as pessoas continuam a gostar dela não sei. Lilica Nessas? Pá talvez mas a Lilica Nessas é um bocadinho mais mazinha. Desculpa Lilica se estivesse a ouvir o programa. Pronto acho que o filme faz isso bem é uma excelente performance muito bom set design que faz muito bem e o guarda-roupa anos 70 anos 80 acho que está tudo muito bem está tudo muito vivo a produção é boa é cara e nota-se e é bem usada mas pronto há sempre a coisa a travar que o filme é um bocadinho convencional apesar de ser uma história interessante porque já sabes um bocado onde é que aquilo vai dar o Andrew Garfield não te cativa propriamente nenhuma das outras performances na minha opinião é muito boa o que é bom é que de facto temos uma performance central a ancorar isto que é de facto a personagem principal que resultou muito bem eu recomendo ver o filme é uma história interessante acho que é uma história que merece um filme e que apesar de ir mais ou menos onde eu estava à espera pegou na personagem eu pensei que ia tudo portanto que isto ia ser só bashing a estes tele-evangelistas e pronto eles de facto pegam na teme e feia como sendo um bocadinho diferente e depois conhecendo o que é a personagem dela hoje ela já morreu mas de facto percebo porque é que fizeram isto ela não saiu com má reputação da coisa mas é mas é engraçado e pronto conta a história do que pode acontecer a uma pessoa do Bom Coração que fica envolvida no meio deste mundo que no fundo é o showbiz o que é engraçado é que aquilo existiu mesmo esta Praise the Lord Network chegou a ser a quarta maior network dos Estados Unidos na altura e o que é engraçado é que isto não é tipo uma canção nova que passa à missa e o caraças não era tipo Oprah mas com undertones cristãos sempre mas eram mesmo undertones porque eles levavam para lá cenas tipo para curar a disfunção irétil e assim e produtos tipo Viva Melhor era Cristina e assim mas sempre com a cena isto é uma emissora que está por trás para chamar gente mas no fundo estavam sempre a dizer que estavam em dívida para receberem doações é um esquema excelente é o mastering do YouTube Apology Video e muitas coisas que eles faziam porque às vezes martirizavam-se só para ganhar doações é interessante e é uma dinâmica interessante que é retratada de forma interessante acho que em termos de execução o filme precisava de um bocadinho ser político em alguns aspectos antes de passarmos para os golpes de ouro deixa-me dizer algumas frases sobre Venom Tempo de Carnificina porque eu trovei uma batalha aqui contigo depois de ter visto o primeiro filme de Venom que eu defendia que o filme não era assim tão mau tu defendias que o filme era assim tão mau na minha opinião e eu mantenho a minha opinião faço o primeiro filme no entanto este é objetivamente terrível e provavelmente dos piores filmes de super-heróis que já vi é muito 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 mau primeiro não há qualquer tipo de motivação o filme nem sequer segue a estrutura normal de um filme de super-heróis o que poderia ser bom mas a desculpa que eu acho que a desculpa que eu consigo encontrar para o filme não seguir a estrutura tradicional é o filme sabia que era mau e estava a tentar acabar o mais peça possível o que é que eu estou a falar do que é que eu estou a falar com a estrutura tradicional tens o teu herói o herói conhece o vilão trava uma primeira batalha com ele e sai derrotado e depois vai refletir sobre qual é a fraqueza do vilão e depois trava a batalha final e ganha ok? não aqui temos herói conhece o vilão luta com o vilão o filme acaba é isto não há momento de reflexão não o momento de reflexão ocorre durante a batalha final e não há problemas amorosos os problemas amorosos são herdados do primeiro filme portanto não há grande conflito o único conflito que tens é um pouco de conflito entre a personagem do Tom Hardy e o próprio Venom que é o extraterrestre que vive lá dentro esse é que é de facto o problema amoroso e tudo aquilo que eu achava que o filme todos os erros que eu achava que o filme não fazia durante o seu primeiro episódio faz neste que é usar a personagem do Venom como para veicular os pensamentos ou conflitos mentais da personagem principal tem sempre a voz do Venom que não aparece é como se tivesse voz off a falar quais são os seus pensamentos e aquilo aquilo que ele acha que devia fazer tens a personagem do Eddie Brock que é o Tom Hardy a fazer de um ninguém é assim ninguém ninguém é tão obtuso quanto a personagem dele é muito mal e depois tens batalhas horríveis com parecem monstros entai a lutar com imensos tentáculos e coisas e eu não percebo nada do que se passou neste filme eu estava a sofrer a vê-lo e ainda bem que acabou ainda por cima o filme tenta motivar um terceiro filme com o Homem-Aranha que Homem-Aranha? o que é que eles querem fazer? do Tom Holland aparece o Tom Holland numa post-credit scene ah what? isto quer dizer que isto vai ser vai ser a melhor vida na MCU? eu não sei eu espero que não eventualmente eu não percebi porque a própria post-credit scene eu não consegui perceber o que se passou globos de ouro ou globos de qualquer coisa nós temos sempre muitas opiniões sobre isto todos os anos temos e agora vai cedo e até já vimos um bom pedaço deles e eu acho que este ano vamos continuar a ter muitas opiniões queres começar? ora bem para nomeados para melhor filme dramático entre nós já vimos todos o que é uma novidade eu pessoalmente portanto os nomeados são Belfast Coda Dune King Richard e The Power of the Dog eu vi quatro eu não vi King Richard eu vi dois mas viste Dune e King Richard pronto e eu acho que Belfast e Power of the Dog como eu tinha acabado de dizer sendo frontrunners para o Oscar melhor filme eram esperados estar aqui se merecem Power of the Dog definitivamente Belfast não sei se não está entre os melhores cinco filmes dramáticos do ano provavelmente mas não digo que não é merecido não estou descontento por vê-lo aqui Dune absolutamente radiante por estar aqui e por de facto ter conseguido quebrar a barreira do género 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 é assim tipo filme e conseguir estar aqui os outros dois filmes que aqui se encontram Coda e King Richard pronto eu falo a minha parte falas a tua mas Coda é um filme extremamente tipo médio além de ser um remake de um filme francês que é tipo quase quase copy paste porque há algumas diferenças mas mesmo assim é o remake da família Belier é aquele filme que passava na AXN que as mães gostam de ver é engraçado o filme não é mau tal como Coda não é um mau filme mas tipo é um filme nunca na vida devia ter chegado aqui é incompreensível é tão lamexas Belfast eu critiquei Belfast por ser ligeiramente lamexas bem Coda é 15 vezes isso quer dizer não tem nada a ver eu quase que poderia refletir as tuas palavras sobre King Richard porque é exatamente isso é um filme é assim eu não não consigo ficar completamente revoltado por causa por esta inclusão porque se eu quiser substituir por outro filme dramático o filme da drama teria algumas dificuldades não sei tinha que pensar mas ainda assim não me parece muito certo porque acho que o filme tem uma boa personagem que é do personagem do Will Smith não tem muito mais para além disso e é um bocadinho lamexas e não deixa de ser uma vai ao pico sobre uma família ok tenho algumas dificuldades acho que deveria aparecer aqui outra coisa potencialmente melhor não sei é a falta de tomates deste tipo de academias para nomearem cenas tipo do Green Knight que é um excelente filme sim por exemplo que não está aqui que nunca na vida iria ser nomeado mas merecia imensamente mais que Coda e que King Richard e na secção de comédia musical acontece mais ou menos a mesma coisa porque estão nomeados Cirano Don't Look Up Lick Rispisa Tick Tick Boom e West Side Story aqui por outro lado não podemos comentar muito que não vimos a maioria dos filmes eu pessoalmente só vi Tick Tick Boom que acho é um bom filme mas estar aqui é assim aqui no panorama de comédia não posso comentar tão bem porque não vi tantas coisas mas acho que é um bocadinho mais estranho estar aqui incluído Licorice Peas e West Side Story estão a ter muita atração é normal que aqui estejam Don't Look Up teve recepção crítica um bocado má mas pronto tem um elenco tão grande que acho que é inevitável se calhar Don't Look Up vai receber muitas nomeações para os artistas e vai acontecer o que aconteceu com American Hustle assim que se chama não American Hustle é e Cirano o que é Cirano? não sei o que é Cirano é com o Lannister com o coiso sim mas com o Peter Winkler mas haverá alguma justificação para não incluir um filme que falamos aqui hoje que é The Friends Dispatch comparativamente a estes a não ser eventualmente Licorice Pizza e West Side Story que têm tido de facto grande atração e nós não vimos mas eu acho difícil pela descrição que trouxeste ao programa incluir Tick Tick Boom e não The Friends Dispatch eu também acho muito estranho até por uma perspectiva eu não vi o filme portanto não estou a falar de uma perspectiva de qualidade estou a falar de uma perspectiva de tendências o Wes Anderson é um relator relativamente querido apesar da sua esfera um bocadinho diferente pelos prémios e que tem um elenco enorme e que estava a ter alguma atração até porque isto é categoria de comédia e normalmente não é assim tanta escolha tipo eu consigo ver alguns filmes que gostava de ter aqui por exemplo Zola um filme que eu gostei muito mas imagina Zola nunca na vida chegaria a cair e Friends Dispatch eu estava juniamente à espera que tivesse em vez de sei lá Cireno ou qualquer um dos outros dois mas especialmente este que eu nunca ouvi falar é muito estranho e não percebo muito bem o porquê realmente e depois em termos de atrizes e atores para melhor atriz estão nomeadas Jessica Chastain Olivia Colman Nicole Kidman Lady Gaga e Kristen Stewart o que eu te disse em off foi que podias tirar Olivia Colman e eu acharia pelos nomes só se eu não tivesse contexto acharia que isto eram os nomeados para os Rezis ok repara mas eu não sei o que é eu percebo Lady Gaga e Kristen Stewart mas e não percebes Nicole Kidman em 2000 ok 2021 se calhar era um bocado mau mas se te aparecesse esta lista de nomes há 3 ou 4 anos atrás não Jessica Chastain Jessica Chastain entra em poucos maus filmes como assim entra em poucos maus filmes entrou no X-Men pronto que é mau os últimos e então e no It capítulo 2 também é verdade ok mas ela também faz ela fez Sins from a Marriage uma excelente minissérie fez agora o Wiser Tammy Faye estamos a falar de filmes fez o Zero Dark Thirty fez o Zero Dark Thirty que não é um mau filme também não é um bom filme não é um mau filme vá lembras-te a performance dela no Zero Dark Thirty é a única coisa que eu me lembro do Zero Dark Thirty fez fez o que é que Jessica Chastain fez mais fez Molly's Game um filme que não é excelente mas ela faz uma boa performance novamente eu acho que ela é uma boa atriz Nicole Kidman é uma excelente atriz eu sei que Nicole Kidman entra em maus filmes como é óbvio ela fez muitos filmes mas Nicole Kidman é uma excelente atriz Olivia Colman também mas essa tu tiraste pronto Lady Gaga da pouca amostra que eu tenho que é A Star is Born é uma boa atriz certo pronto certo mas o trailer da House of Gucci é qualquer coisa pronto e Kristen e Kristen Stewart opa eu já sei que tu dizes que Kristen Stewart é uma boa atriz eu pessoalmente não consigo ver isso vai eu não acho que ela seja uma excelente atriz mas não é má atriz quer dizer eu sei que tem sempre a bagagem do Twilight com ela é isso são os nomes os nomes olhando para os nomes um bocadinho um bocadinho mas mas olhando para os filmes olha que também o facto de ter aqui House of Gucci e The Ricardos e mesmo The Eyes of Tammy Faye que foram três filmes que foram um bocadinho criticados é um bocadinho estranho também é assim não me estou a lembrar assim muito a cabeça o que é que poderia vir para aqui mas com certeza que não iam pôr Dune nas nomeações melhor ator e atriz mas eu acho que nós agora vamos dormir um bocadinho sobre este assunto e depois nas próximas quando falamos de mais prémios vamos conseguir indicar mais nomes sim sim acho que terminamos só com melhor ator sim melhor ator melhor atriz Maharshal Ali Javier Bardem Bernadette Cumberbatch Will Smith e Denzel Washington também uma escolha é aqui passa-se um bocadinho a mesma coisa com a inclusão outra vez e do Swansong lembras-te de Swansong de eu trazer um filme chamado Swansong não é esse há dois filmes chamados Swansong este é o outro é um filme da Apple TV ficção científica que não saiu portanto estranhíssima essa inclusão também Benedict Cumberbatch acho que é esperado e merecido também pronto Will Smith não concordo mas consigo ver é o frontrunner para o Oscar pois é isso é por isso é que eu não diria que é dos nomes mais sólidos os mais fortes daqui mas esse sim Will Smith é que eu estava à espera de ver um Razzie e Denzel Washington que quer dizer ano sim ano não aparece aqui e nunca ganha pronto para concluir eu sei que disseste que íamos concluir mas vamos só falar do melhor realizador Kenneth Brenna Jane Campion Maggie Hillenhall Steven Spielberg e Danny Villeneuve portanto estão nomeados Belfast The Power of the Dog The Lost Daughter West Side Story e Dune aqui é assim eu não vi os filmes todos vi apenas 3 mas para mim era um no brainer o Danny Villeneuve a partir do momento em que está nomeado acho que não há problema mas é que ele consistentemente não ganha e o gajo já merecia ter ganho também não acredito que vai ganhar agora nem eu mas acredito que provavelmente irá para Jane Campion a não ser que queiram dar outro prémio de carreira ao Steven Spielberg Steven Spielberg que já agora se conseguir a nomeação para o Oscar é o primeiro realizador a ser nomeado para o Oscar melhor realizador em 6 décadas diferentes que não deixa de ser impressionante se bem que pronto a nomeação da década de 2010 veio por Lincoln mas enfim acho que isto pode concluir a nossa análise dos Globos do Ouro não sei se queres deixar uma palavra para melhor filme estrangeiro que não inclui coisas como Titã é achei que há aqui falta de algumas coisas que eu ouvi falar e presença de algumas coisas que eu não sei o que é Compartment No. 6 I have no idea mas pronto entre os nomeados por exemplo estou curioso para ver The Hand of God que já está disponível na Netflix e Parallel Mothers que está disponível no cinema e não consegui ver mas é o filme de Almodóvar e Almodóvar é um realizador é um realizador que também não tão quirky mas como o Wes Anderson faz filmes muito na mesma linha e na mesma esfera e acho que é um realizador para aqueles que nunca viram vale muito a pena ele tem filmes excelentes e tem uma perceção da condição humana engraçada vamos deixar assim foi o Desliguem os Telemóveis desta semana iremos voltar a falar de prémios e estes nomes vocês voltarão a ouvir nos próximos tempos certamente estaremos de volta na próxima semana de é Natal o Natal calma o Natal é na próxima semana o Natal é na próxima é sábado estou completamente perdido é sábado não é este sábado portanto no próximo episódio teremos a edição antes do Natal é verdade muito obrigado por nos ouvir o Natal é na próxima semana 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 o Natal é na próxima semana